Salve, meus queridos! Vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, façam parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Você dorme de dia, Kaique? Sim, agora eu estou dando uns napzinhos. Nossa, eu sou de dia. Lá por umas três horas. Uma horinha, meia hora? Não meia horinha, não. Porque senão eu não quero que está trabalhando o meu sono à noite também. É, porque se dormir demais trabalha o sono. Trinta minutos. Que horas você acostuma a dormir? Onze, por aí, umas horas da noite. Que horas você acorda? Então, entre sete, por aí. Sete horas. Ou seja, você dorme oito horas. Essas suas oito horas de sono são ininterruptas? Ou você é uma pessoa que acorda muito à noite? Ou depende do metabolismo da fase da preparação? Geralmente, se eu acordar, é bem no final do tipo de preparação. Mas eu acho que o BF já está baixo, está com muita fome, cafeína, está lá em cima. Mijando o tempo todo à noite? Não, até que eu não mijo tanto assim, não. Eu mijo na hora que eu acordo e tal. Mas eu acho que no finalzinho da preparação é por conta da fome e ter estimulante no corpo. Aí, do nada, eu acordo cinco horas e já estou, tipo, ansioso para começar o meu dia. Só que aí eu deito na cama e não, vou esperar um pouco. Aí, eu meio que tento me descansar, relaxar. Você toma algum manipulado para dormir? Não, atualmente não estou, mas já tomei da oficial forma. Acho que você não vai precisar. Não, até agora não. Legal. Porque é muito importante a qualidade do sono, né? Isso como o atleta luta com sono. É o terceiro pilar, né? Eu vi um estudo... Cara, é uma eterna luta, atleta versus sono. Por quê? Muitas vezes, ingestão calórica baixa, metabolismo muito acelerado, uso de estimulantes durante o dia, que seja a cafeína e a ansiedade... Batendo forte. Batendo forte. É o mix perfeito para acabar com o sono do atleta. Eu vi um estudo, uns dois anos atrás, que mostrava que o sono ideal, ele completa ciclos de uma hora e meia. Então, para que, como a gente falasse, ah, não, durmo oito horas em ponto. Às vezes, eu durmo oito horas seguidas e acordo muito cansado. Daí, quando eu vi esse estudo, eu vi que eu não precisava dormir às oito. Podia dormir às sete e meia, que eu acordaria muito melhor. Então, eu sempre, na hora que eu estou pegando no sono, eu vou lá e coloco o despertador exatamente para dar... Completar os ciclos de uma hora e meia. Se no outro dia eu tenho que acordar mais cedo, então eu durmo só seis horas. Não durmo sete. É, isso é muito subjetivo. Eu vi outros estudo também, testando o sono. É, o lance é com a tua capacidade de entrar no sono profundo. Isso, é. Esse que é o problema, porque você tem três fases do sono. É. Sono inicial, sono REM e sono profundo. Só que as pessoas, elas têm a falsa ideia de achar que o sono REM é o sono regenerativo. Não. O sono REM não é o sono regenerativo. O sono REM é aquele sono que você fica balançando, mexendo as pálpebras, que você fica pulando. Esse sono é o sono agitado. É de processamento. O sono profundo é aquele que, se por acaso você acorda dele e alguém te acorda, parece que você estava assim, caindo de um penhasco. A pessoa sabe que você acorda até assustado? Esse é o sono profundo. Então, para isso, um monitor como o Apple Watch, por exemplo, eu uso um anel chamado Oura. Champions, você é um cara muito metódico. Eu vou presentear você com Oura. Vai te ajudar muito. Um anel que muitos atletas profissionais e ginastas usam. Você coloca esse anel... Não, Júlio, é sério. É que ele levou para o outro lado. Ele levou para o outro lado. Cuidado, carinho ali. Eu falei que eu vou dar um Oura. Um Oura. Ele disse um Oura. Ele levou para o Anel. É que quando eu dei o Anel para o Árvore, eu também passei por isso. A gente estava a sério até agora, cara. A gente estava a sério até agora. Você vai lançar o Anel, então? Vou te apresentar com o Anel. Aqui tem a série maldita mesmo, viu, mano? O Oura é o seguinte. O Oura. O Oura, Oura, Oura. O Oura. Ele é um Anel que você coloca. Ele é muito leve, cara. Levíssimo. E ele tem uma série de sensores. Ele mede a oxidação do seu corpo. Ele mede o nível de oxigênio, sua frequência cardíaca e como, quando você vai dormir, pela sua frequência cardíaca e movimentação do seu corpo, micromovimentações, ele determina com muita precisão, sono REM, sono profundo, sono inicial, ele calcula quantas vezes você acordou, porque às vezes você acorda e não se lembra. Ele determina quantas vezes você acordou e se o seu nível de movimentação está acima do normal ou não. E é interessante, cara. Isso é muito bom, cara. É interessante. Isso é muito utilizado por atletas olímpicos, porque eles são muito preocupados com o descanso, porque no outro dia eles treinam de 5 a 6 horas. Em dois períodos, né? Em dois períodos. Então, o sono preso é muito importante. E somente nos Estados Unidos. E eu vou encomendar, eu tenho um amigo meu que está lá, vou encomendar, porque eu acho que vai ser um acessório importante para você. Eu também acho. É um presente meu para você. Vou te presentear com um anel ouro. Não com o meu anel, o meu é meu. Eu fico feliz com essas coisas, tá ligado? Corrigiu, corrigiu. Me dá mais controle sobre a situação e isso me deixa feliz. Você é bastante calculista, né? Me deixa confortável com tudo, tipo, já que eu vou ter esse controle de, ah, saber se eu realmente estou descansando, já vai me dar um alívio, tipo, nossa, eu estou fazendo a minha parte. É por isso que eu queria saber, gente. Eu não conheço, presidente, porque eu sei que você é curtir demais esse brinquedo. É por isso que no treino eu também, juro, eu estou fazendo o movimento certo. Sim. Se ele me dá o up, tipo, estou fazendo. Eu tento melhorar cada vez mais. Para sempre ir no caminho certo. Porque se não há mudança do meu lado, não vai ter mudança no final.